É pessoal, a guerra continua. Alguém quer comprar um canal analisando as escrituras? Bom, vamos lá. Tem um rapaz aqui, que tem insistido no comentário daquele primeiro vídeo que eu fiz sobre o Jesus histórico, onde ele fala que a metodologia histórica de hoje mudou, que não se usa mais aquele método que eu falei no vídeo, que isso é do século passado, que é completamente irrelevante, você pode mudar a metodologia que o personagem continua não tendo prova concreta, nenhuma evidência. Mas enfim, e que um personagem pode sim ser confirmado, mesmo sem fontes seculares, o que é verdade. Eu posso, por exemplo, falar, por exemplo, é Alexandre o Grande, eu posso não ter muitas fontes seculares que atestam a existência de Alexandre, isso não é motivo bastante para dizer que ele não existiu. Isso é verdade. Mas qual que é o problema? Se o Novo Testamento tivesse só um evangelho bem elaborado, só um, vamos pegar o evangelho de Marcos, que é o mais antigo. Já seria uma prova o suficiente, né, para se afirmar que o Jesus histórico e a sua história aconteceram. Porque Marcos fala um relato simples, de um Jesus até mais humano, que fez alguns milagres, etc e tal, isso seria o bastante para provar a existência de Jesus. Beleza, não tem nenhum problema. Só que o mais irônico é que o fato, é o fato de ter muitas fontes do Novo Testamento, e isso é um tiro no pé que invalida a historicidade do Novo Testamento, como um crivo histórico de algo que realmente foi testemunhado e foi registrado como história. Vamos começar agora, já que ele falou aqui da regra de historicidade, metodologia, eu vou falar então de uma regra de lógica para vocês. Um fato pode ser contado de maneiras diferentes, eu já falei isso em outros vídeos, sem se mudar os fatos. Por exemplo, vamos pegar lá o 11 de setembro, que todo mundo conhece. Imagina que duas pessoas testemunharam e escreveram sobre o 11 de setembro, o fulano e o beltrano. Pronto, duas pessoas que estavam lá em Nova York. A primeira pessoa escreve assim, ó. No dia 11 de setembro de 2001, os nova-iorquinos foram surpreendidos com o choque de dois aviões nas torres gêmeas. Aqui a pessoa escrevendo do jeito dela, o estilo dela, a característica literária do fulano. O beltrano viu a mesma cena, só que ele escreveu assim, ó. O complexo conhecido como Old Trade Center foi alvo de um ataque terrorista em 11 de setembro de 2001, quando dois terroristas sequestraram dois aviões e o chocaram contra as torres gêmeas. Vocês notaram que aqui o estilo de escrita é diferente das duas pessoas? Uma começa falando da data, a outra já começa falando do complexo, enfim. Elas têm estilos diferentes, mas elas estão narrando o mesmo fato. O fato é o mesmo. Dois aviões se chocaram contra duas torres gêmeas em Nova York em 11 de setembro. Não importa a forma como você escreve. O fato é o mesmo. Acho que deu pra todo mundo entender aí, não deu? Beleza. Agora, se acontece o oposto, duas pessoas escrevem exatamente igual, com pequenas variações, é porque uma está copiando da outra. Qualquer professor sabe disso. Quem está vendo esse vídeo aí é professor, sabe. Se você pegar a prova do Joãozinho e a prova do Pedrinho e você vê que elas estão quase idênticas, só com uma mudancinha a outra, é porque um colou do outro. Ô Pedrinho, por que seu trabalho está igual ao do Joãozinho? Então, quem é professor sabe disso. E se mesmo copiando um do outro eles mudam o fato em si, logo o fato não pode não ter acontecido. Por exemplo, vamos pegar aqui esse mesmo exemplo do 11 de setembro. Digamos que o fulano escreveu assim, ó. No dia 11 de setembro, os nova-iorquinos foram surpreendidos com o choque de um, um avião nas torres gêmeas. Aí o Beltrano fala, o complexo conhecido como o Trade Center foi alvo de um ataque terrorista em 11 de setembro, quando dois terroristas sequestraram seis, seis aviões e chocaram contra as torres gêmeas. Ué, foi um avião ou foi seis aviões? Como é que as gerações futuras vão saber quantos aviões foram? Porque aqui elas estão mudando o fato. Essa aqui diz que foi um avião e essa aqui diz que foram seis aviões. E aí, tem como ter sido um e seis? Ah, você não tem Espírito Santo, amadinho. Então, vamos harmonizar. É que o avião se chocou e se dividiu em seis pedaços. Desculpa, aí não dá. Vocês estão mudando o fato. E o Novo Testamento, ele tem esse problema. Primeiro que ele é praticamente copiado, praticamente letra por letra um do outro, pelo menos os sinóticos. Isso é chamado em teologia de um problema dos sinóticos. Eu já mostrei isso em N vídeos aqui, mas vocês podem comparar aí na Bíblia de vocês. Só tem pequenas variações. Então, se uma professora visse o trabalho aqui de Marcos, Mateus e Lucas, ela ia perceber que um copiou do outro, porque tem pequenas variações dos sinóticos. E nos evangelhos sinóticos, nós temos esse problema. E no de João e nos demais livros, eles mudam os fatos. E não a forma como se descreve, porque a forma como eles escrevem é bem idêntica. O que eles mudam em si, quando eles variam, é o fato. E não a forma de narrar o fato. Então, qual é o grau de historicidade que tem o Novo Testamento? Se eu tenho praticamente um copiando o outro, e eles estão mudando os fatos e não escrevendo de forma diferente. Primeiro, nenhum dos evangelistas foram testemunhas oculares. Na verdade, o fragmento mais antigo do Novo Testamento é do segundo século e são cópias de cópias. Então, nós não temos os autógrafos. E nós não sabemos se esses autores quem eram, porque os evangelhos são anônimos. E eles provavelmente não foram testemunhas oculares. Cada evangelista foi corrigindo e adaptando os relatos anteriores. Corrigindo. Eu já mostrei isso aqui na série Análise Crítica. Por exemplo, Jesus cura o endemoniado lá, segundo Marcos, em Gerasa. Aí, Mateus vê que é impossível ser Gerasa, ele coloca em Gadara. Aí, Lucas vai lá e muda para outra vila, né? Gerzera. E aí, como é que um fato histórico é corrigido? Eu posso corrigir aqui o outro, etc? Falaram, não, não foi em Nova Iorque, pessoal. Foi em Atlanta. Aí, chega outro e fala, não, não foi em Atlanta. Foi na Flórida. Eu posso mudar o local do fato? É o que acontece no Novo Testamento. Eles vão, um, corrigindo os erros do outro e adaptando. De acordo com seus entendimentos. Isso pode acontecer na história? Eu posso pegar lá o outro AdSenter e falar que foi em São Paulo? Posso falar que foi no Japão? Eu acho que não. Os fatos, além de discordarem uns dos outros, os fatos, e não a forma como é escrito, eles discordam da história secular. Então, como que eu posso pegar isso como uma fonte histórica? Que nem o rapaz ali falou que só a Bíblia já seria o bastante como fonte histórica. Se eles mesmo não concordam nem entre si e nem com a história. É uma fonte histórica? Vamos ver. Vamos ver alguns fatos narrados pelo Novo Testamento e analisar a sua historicidade e que cada um tire suas conclusões, tá? Eu fiz uma listinha aqui, até bem resumida, porque eu já falei muito disso naquela série Análise Crítica. Eu acho que foram 50 vídeos da Análise Crítica. Então, é só uma resumidinha de alguns dos mais importantes fatos para a gente ver, então, o teor histórico do Novo Testamento. Primeiro, a história de Jesus é real porque os evangelhos dizem. Só os evangelhos, né? Tudo bem, é real. Então, a primeira pergunta honesta que eu faço aos cristãos. Quando que se situa a história de Jesus, se é uma história real? Porque, segundo Mateus, Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande. E, segundo Lucas, foi 15 anos depois. Mateus fala que Jesus, esse personagem histórico e real, ele nasceu aqui, ó, no ano 4 a.C., provavelmente na época de Herodes, o Grande. Segundo Lucas, não, foi quase uma década depois, no censo de Quirino. Ah, Ronaldo, mas Lucas falou de Herodes. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo. Olha todos os Herodes que tinha aqui, ó. Herodes, o Grande, Arquelal, Antipas, Agripa I, Agripa II. E aí? Se os dois evangelistas situam o nascimento do personagem central, que é Jesus, em épocas diferentes, podem os dois estarem certos? Pode Jesus ter nascido aqui, ó, na época desse primeiro Herodes, conforme diz Mateus, e depois ter nascido de novo, na época do último Herodes aqui da lista? Que é quando o Lucas se situa? E aí? Eu acho que não, eu acho que é humanamente impossível. Eu acho que Jesus, se nasceu, ele só nasceu uma vez. E não em épocas diferentes. Agora, se Mateus e Lucas se situam em épocas diferentes, qual é o grau de confiabilidade que eu tenho desses dois evangelistas? É uma pergunta honesta que eu faço, só porque os cristãos acreditam que eles foram testemunhas oculares, que estavam escrevendo a história de Jesus. Então, como que os dois situam coisas em épocas diferentes? Então, um dos dois mentiu. Ou um dos dois errou. Então, tirem suas conclusões, porque, sinceramente, para mim, não tem confiabilidade isso. Continuando, só para eu entender agora aqui, ninguém viu Jesus, nem Filo de Alexandria, que ia lá para Jerusalém, nem Flávio José, nem os outros, Tácito, já tem uma lista inteira aqui dos historiadores que eu analisei. Nem os judeus não mencionaram nada de Jesus, olha que os judeus mencionam vários personagens que eles não gostavam, nem os pagãos da época, ninguém viu esse personagem. Mas, dois autores, que nem sequer sabem quando e onde ele nasceu, simplesmente jogam em uma época qualquer da história, onde eles acreditavam, né? Ah, eu acho que foi nessa época. Não, eu acho que foi nessa. Então, isso é uma fonte histórica? Então, fica aí para vocês analisarem. Agora, eu fiz aqui uma listinha de algumas diferenças principais, só por alto, para esse vídeo não ficar muito comprido, porque eu já falei muito disso na análise crítica, tá, pessoal? Então, vamos lá. Marcos, que é o evangelho mais antigo, só chama Jesus de Nazaré uma só vez, porque ele fala Jesus o Nazarene, não de Nazaré. Só uma vez, e mesmo assim é um versículo duvidoso. Mateus e Lucas dizem que ele era de Nazaré, uma cidade que nós temos três fontes paralelas que não atestam que essa cidade existiu. As listas romanas, que listaram as cidades da Galiléia da época, a lista de Flávio José, que nomeou mais de 50 cidades ali da Galiléia, e o Telmude, que também listou as cidades da Galiléia da época. Ninguém menciona Nazaré. Nem Marcos. Mas Mateus e Lucas, que foram duas grandes testemunhas oculares de fontes históricas, eles pegam o equívoco lá de Marcos, que falou Har Natsuri, eles entendem que era um lugar, que Har Natsuri era o Nazareno, alguém que pertencia a um grupo, e aí eles criam uma cidade chamada Nazaré, que não é atestada por nenhuma fonte. Então eu pergunto, eu devo acreditar em Mateus e Lucas, que descobriram na época uma cidade que os catalogadores da época não viram? Pergunta honesta que eu faço. Porque nem Marcos, que é o mais antigo, menciona essas cidades de Nazaré. Aliás, Marcos situa até um local de Jesus, que eu acho que é Cafar Marrum. E aí? Essa é a fonte histórica? Eu posso tomar essa fonte como uma fonte confiável de história? Mateus duplicava tudo que Marcos escrevia, eu já mostrei isso aqui em vídeos anteriores. Marcos falou de um cego, Mateus disse que não, eram dois cegos. Mateus falou que foi um endemoniado gadareno, Mateus falou que não, foram dois endemoniados. Tudo ele duplicava, até os jumentinhos, aqui é um meme de ateus. Segundo Mateus, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento e num jumentinho. Então eu posso tomar o evangelho de Mateus como histórico, pessoal? Ele era uma testemunha ocular, segundo as pessoas acham, é uma fonte confiável. Porque eu não preciso das fontes seculares, só o evangelho de Mateus é o bastante para testar a historicidade de Cristo. Então, eu devo admitir que Cristo entrou assim em Jerusalém, com um jumentinho em cima do outro. Porque é o que diz Mateus, e aí? É uma fonte histórica confiável? Jesus entrou assim, dessa forma ridícula em Jerusalém? Fora que ninguém viu, né? Tácito, Plínio, os judeus, ninguém viu. Mas Mateus não só viu, como ele viu dobrado, ele montando em dois animais. Isso é fonte histórica confiável. Então, tirem suas conclusões. Então, eu posso dizer que Mateus foi uma testemunha ocular e que seu evangelho tem credibilidade histórica? Se sim, então é Marcos que não tem. Marcos que mentiu, então, e Mateus que foi a testemunha. Mateus cita absurdos, né? Que eu já mostrei aqui nesse vídeo, chamadas fantasias de Mateus. Como, por exemplo, os mortos se levantando da tumba em Jerusalém. Eu costumo falar brincando que isso aqui é o walking dead judeu, né? Que só Mateus viu. Nem Marcos viu, nem Lucas, nem Paulo, ninguém citou isso. Mas, segundo Mateus, os mortos se levantaram de suas tumbas. Alguém viu isso, pessoal? Além de Mateus? Onde estão esses mortos? E se ninguém viu, e só Mateus cita uma coisa tão extraordinária assim, que credibilidade que tem esse evangelho? Credibilidade histórica. Lucas omite os fariseus. Eu já mostrei isso aqui, falando que Lucas passa pano para os fariseus. E ele atribui a outros grupos os mesmos atos. Que nem eu falei, eu posso mudar os atos? Eu posso pegar lá, por exemplo, o Trade Center e falar que foi em Miami e não em Nova York? Tem credibilidade histórica isso? Eu falo, dois aviões se chocaram com o Trade Center na Califórnia. Em Los Angeles. Eu estou mudando o fato. Tem credibilidade histórica? Porque Lucas faz isso, ele muda os grupos da época. E aí? Isso é história? Passa por um crivo histórico? Mesmo mudando a metodologia, que já não é mais usada dentro do século passado? O próprio Lucas diz que escreveu reunindo fatos. Está lá no começo do evangelho dele. E a sua grande omissão, eu já mostrei isso aqui no vídeo, a grande omissão de Lucas, prova que ele não foi testemunho ocular. Ele estava fazendo uso dos outros evangelhos. Porque tem um trecho que Lucas omite completamente. Marcos nunca cita o nome de José. Marcos chega a falar que Jesus era filho de Maria, o que não é típico da cultura judaica. Jesus, filho de Maria, isso não existe na cultura judaica. Porque Marcos não conhecia esse tal José. E aí? Mas Mateus e Lucas não só citam esse tal de José, aquele José só surge na história de Jesus nos outros evangelhos, como ele tem as suas genealogias próprias bem distintas do mesmo José. Um, Lucas, segundo Lucas, era filho de Eli, e segundo Mateus era filho de Jacó. Ué, então o mais antigo não cita esse personagem. Os outros dois citam e traçam sua genealogia completamente absurda uma da outra. Isso é história, pessoal? Como é que fica? Agora, se Mateus é o que tiver certo, então por que Marcos te conhecia, José? Expliquem aí. Segundo Mateus, Jesus foi para o Egito a nascer. Já mostrei isso em 500 vídeos, mas segundo Lucas não, ele foi para Jerusalém. Ah, mas é amadinho, ele foi para o Egito e voltou, ele foi para Jerusalém e voltou, já cansei, já fiz até um vídeo sobre isso por causa de um cara que ficou enchendo o saco aqui no canal. Não tem como harmonizar isso, é completamente impossível Jesus ter ido para o Egito e para Jerusalém ao mesmo tempo. Até para o Filho de Deus é impossível. Não tem como, pessoal, ou ele foi para um lugar ou ele foi para o outro. Segundo os três sinóticos, Judas traiu Jesus com um beijo, aquela famosa cena do beijo. Segundo João, foi o próprio Jesus que se entregou e não teve beijo algum. Ué, então eu posso tomar João como uma fonte histórica? Sendo que João é o mais recente, foi escrito mais depois, acho que por volta do ano 90, acredita-se, né? E não testemunhou esses fatos? O autor, né? Porque aqui também os evangelhos são homônimos, né? Então eu falo João me referindo ao autor. Segundo Lucas, Jesus nem sequer entrou na vila de Samaritanos. Segundo Lucas. Segundo Mateus, ele proibiu os apóstolos de entrar na vila de Samaritanos. Segundo João, ele não só entrou, como permaneceu alguns dias lá. E aí? Como é que eu vou reconstruir a história com informações controversas assim? Só se eu fizer harmonizações absurdas. Jesus, segundo os evangelhos, celebrou a Páscoa. A mesma Páscoa que ele já estava morto. Porque o corpo dele foi tirado da cruz antes de começar a Páscoa. Mas segundo os sinóticos, ele celebrou sim a Páscoa. Por mais que tentem fazer harmonizações absurdas, isso é uma contradição histórica do cristianismo. Tanto que até os pais da igreja tentaram explicar isso daqui. Como é que Jesus estava vivo e morto nessa Páscoa, pessoal? Alguém tem uma explicação lógica sem fazer harmonizações absurdas? Porque o corpo dele foi tirado da cruz antes de começar a Páscoa. Mas ele celebrou a Páscoa. Está no próprio Novo Testamento. E aí? Judas se enforcou ou foi precipitado? Já mostrei isso aqui 500 vezes. E quem comprou o campo onde ele morreu? Foi ele mesmo que comprou ou foi os fariseus? Porque o livro de Atos diz que foi ele que comprou. Já os evangelhos diz que foi os fariseus. E aí? Qual é a informação histórica que eu tenho aqui? Paulo foi para Jerusalém após sua conversão? Que nem diz o livro de Atos. Lá descido por um cesto, tudo bonitinho, encontrar os apóstolos. Ou ele foi para a Arábia? Como ele diz em Gálatas. Mas ele encontrou ou não encontrou os demais apóstolos? Porque em Gálatas ele é bem claro ao dizer. Eu não fui para Jerusalém ter com os que eram apóstolos depois de mim. Então eu devo ficar com quem? Com a palavra de Paulo? Ou com a palavra do autor de Atos que diz que ele foi sim para Jerusalém e encontrou os que eram apóstolos? E isso é histórico. Isso aqui são fontes históricas confiáveis. Aliás, o livro de Atos, eu tenho um vídeo inteiro aqui já sobre os absurdos de Atos. Até absurdos históricos, inclusive. Que ele fala lá de Teudas e Judas o Galileu de uma forma completamente errada. Inclusive eu falei nesse vídeo também sobre o aerópago. Paulo viajou no tempo. Porque o autor de Atos coloca Paulo em um aerópago que não tinha na época de Paulo. Então eu devo acreditar que Paulo, segundo Lucas, ele voltou uns 100 anos antes e pregou lá para os filósofos gregos. Num aerópago que não tinha na época de Paulo. Porque ele passou por uma reforma. E isso é história. Eu devo pegar então, por exemplo, o livro de Atos e considerar que é um livro histórico. De uma testemunha ocular. Sendo que essa testemunha ocular fala, por exemplo, de um aerópago que não tinha na época. Que só tinha 100 anos antes. Vocês estão vendo, pessoal, o que eu estou dizendo? Cadê a credibilidade histórica? Não é implicância, entendeu? Eu estou falando que se a gente for analisar todos esses detalhes, olha que aqui eu estou só resumindo. Eu tenho uma série inteira aqui nesse canal já chamada Análise Crítica. Eu vou ver absurdos e mais absurdos e mais absurdos. Eu não vou conseguir entrar num consenso histórico. Desculpem, mas é verdade. Agora, vamos ver as características do Novo Testamento com a história. Só três aqui para finalizar o vídeo. Várias fontes nos atestam que Herodes era um monstro. O Novo Testamento diz que não. Diz que ele era uma pessoa piedosa. Se apiedou de Jesus, até lavou as mãos. Então, eu devo confiar nesse Novo Testamento, que traz todas essas informações absurdas. Que fala que Herodes era uma pessoa boazinha, que se apiedou de Jesus. Ou eu devo ficar com os historiadores que viram Herodes e falaram que ele era um monstro. Como, por exemplo, Suetônio, Tácito, Plínio, Velho, dentre outros. E aí? Os julgamentos hebreus tinham que ter um período de 40 dias. Era assim que funcionava na época. E o Sinédrio judeu jamais iria se reunir numa Páscoa ou num Shabá. Todo mundo sabe que os judeus não podem fazer nada no Shabá. Até o próprio Jesus falou, cuidado para que a vossa fuga não aconteça no Shabá. Então, eu devo acreditar que o Novo Testamento é uma fonte histórica. E que na Páscoa, que é a festa mais importante, os judeus se reuniram na véspera de Páscoa, o que era proibido até pela Torá, para julgar um homem praticamente em relâmpago, em meia-noite. O que não era nada típico com a história secular ou com a época. Eu devo pegar essa fonte, que dizem que é a fonte histórica, e devo distorcer toda a realidade histórica da época. É isso? Aí vai de cada um. Nenhuma fonte atesta, por exemplo, a matança dos inocentes. Nem os outros evangelhos. Só Mateus. Então, só Mateus viu isso daqui, né? Que Herodes mandou matar os bebês inocentes, não sei o quê. Aliás, inclusive, aqui eu errei o nome do personagem, pessoal. Aqui não era de Herodes que eu estava me referindo. Agora que eu vi ali o outro Herodes que eu via, que era Pilatos, que lavou as mãos. Perdão. E está a matança dos inocentes, os mortos que levantaram da tumba, não sei o quê. Só Mateus viu essas coisas. E aí? E o sumo sacerdote da época que não bate, e os costumes da época que não batem, e tudo isso que não bate. Então, eu devo distorcer toda a história, porque o livro que as pessoas têm como sagrado faz isso. Desculpa, pessoal. O Novo Testamento, se eu for pegar por um crivo de historicidade, quer seja do século passado ou desse, ele não bate. A não ser que se tenham respostas conclusivas para todos esses absurdos, como quando que Jesus nasceu, ele estava vivo ou morto na Páscoa que foi crucificado, ele foi ou não foi para a Vila dos Samaritanos, ele entrou em um ou dois jumentos em Jerusalém, todos esses absurdos. Tudo isso. Como é que Paulo reconstruiu uma herálpago que não tinha na época dele, etc, etc, etc. Então, desculpa. Com todo respeito aos cristãos, como eu já falei, o Novo Testamento só, ele não bate como uma fonte histórica. Ele parece que é uma história de um personagem, que os autores foram adaptando de acordo com o seu entendimento. Um tomando do outro emprestado, corrigindo, adaptando, adulterando. Não tem uma credibilidade histórica, porque os fatos mudam. Como é que o Judas morreu? Digam aí, como é que ele morreu? Quem comprou o terreno dele? Para onde que Paulo foi após sua conversão? Alguém sabe me dizer? Porque eu tenho duas fontes no Novo Testamento. O livro de Atos diz que ele foi para um lugar. Ele, em Gálatas, diz que foi para outro. E aí? Então, com todo respeito, não dá, pessoal. Não é uma questão de... Você não tem a credibilidade histórica, que é metodologia, não sei o que. Não é uma questão de lógica mesmo. Agora, se você acredita que um fato pode ser narrado assim, mudando-se o fato, então, aí vai de vocês, tá bom? Paz a todos.